E aí galera, Bruno Serra aqui da SL Tintas. Hoje uma dica rápida, uma pergunta. Efeito, tricote, aplicação, a quantidade de demão influencia ou não no resultado final? O tricote, o efeito, ele é transparente? O que vai prevalecer é a base ou é o efeito? Vamos tirar essa dúvida agora aqui na SL Tintas. Aguarde. Então galera, mais uma vez aí, hoje a nossa dúvida rápida aqui é sobre tricote, tá? Sei que cada um tem uma forma de trabalhar, eu vou te falar, vou te mostrar como é que é feito, como é que é confeccionada a tua tinta aqui na SL Tintas. Qual o padrão que a gente adota, qual a metodologia feita aqui e como a gente manda a tinta para os nossos clientes para que seja reproduzida da forma como foi testada aqui no laboratório, tá? Então o que acontece aqui? O que nós fazemos a princípio quando recebemos aqui uma tinta tricote, tá? Identificamos ela, tá? Nas suas versões e variantes. E você vai observar aqui, olha, tá? Duas demão, três demão, chapinha teste. Então Bruno, o que significa isso aí? Significa que aqui o nosso padrão de confecção de tinta aqui no nosso laboratório, ela sempre vai se basear na divisão do teste em duas ou três demão, uma ou duas, três ou cinco, vai depender do tipo de efeito e aonde a gente quer chegar com ele, tá? O que que acontece aqui? Por que que nós fazemos isso? Porque de nada adianta nós confeccionarmos a tua tinta, ter o maior trabalho de teste e eu não te passar a receita na qual eu testei a tua tinta. Como foi que eu cheguei no resultado, no melhor resultado? Você aí não sabe, mas aqui nós fizemos uma confecção, duas demão, três demão, enfim, a aplicação da base. Então a receitinha sempre vai nas nossas tintas, tá? Sempre tem a receita, nós informamos, olha lá, aplica duas demão de efeito, duas e meia, três, enfim, a quantidade que for necessária, aonde aqui no laboratório nós conseguimos reproduzir da melhor forma. Então, galera, a nossa chapinha, ela sempre vai ser assim, tá? Com duas demão, eu vou virar a câmera pra você ter uma noção melhor, tá? Só um minutinho, vamos lá. Olha só como nesse ângulo aqui, você acaba tendo uma percepção melhor. A chapinha, ela está dividida ao meio, tá? Aonde a parte de cima, você tem três demão do efeito e a parte de baixo, você está com duas demão no efeito. Nesse caso aqui, por que que nós fazemos isso aqui, tá? Pra identificar realmente a quantidade de demão que vai ser preciso reproduzir lá na tua oficina, né? Vamos voltar um pouquinho. Por que que nós fazemos isso? Porque ainda existem pessoas que acham que o efeito, ele é transparente. O efeito não vai influenciar. O que influencia é a base. Gente, o tricote, ele é um conjunto, tá? Da base, do efeito e do verniz, essa composição. Em alguns casos, que é o caso que nós fizemos aqui hoje, esse tricote aqui, ele leva branco na sua composição lá do efeito. Então, ele leva um pouquinho do pigmento tonalizando, deixando ali a frente mais branquinha. Então, o excesso de efeito vai causar com que eu tenha uma... eu vou clareando mais a peça. Então, eu não posso nem aplicar demais, nem aplicar de menos o efeito aqui. Então, é por isso que aqui, na SL Tintas, a sua tinta, ela é formulada e é passada receita pra que você possa reproduzir, assim como nós testamos aqui no nosso laboratório, pra que você possa reproduzir da melhor forma possível na sua oficina. Beleza? Então, já sabe, aqui em Belém, na SL Tintas é feito assim, se você tá em outro local, em outro estado, que isso não é feito, pega essa dica, pede pra tua loja, pede pro teu colorista, pô, cara, quantas demãos você aplicou no efeito? É extremamente importante você passar isso pro teu cliente, porque como é que ele vai adivinhar a forma que você testou? A probabilidade de dar erro lá é grande, tá? Apesar de que cada um deveria testar a sua tinta antes de aplicar na peça, mas a gente sabe que às vezes não acontece, mas você tendo a receitinha, você consegue fazer isso da melhor forma. Beleza? Um abraço, espero que tenham gostado da dica aí, mais uma vez aqui da SL Tintas. Um abraço.